Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Hoje é dia de poesia aqui no canal e eu quero ler para vocês uma poesia desse autor que eu acredito que eu não li aqui ainda para vocês, o João Cabral de Melo Neto. Eu estava passeando aqui, numa cidade aqui próxima do meu sítio, Serra Negra, e eu achei um sebo. E eu já tinha estado lá há uns dois anos, eu acho, talvez mais. E aí eu encontrei esse livro, ou melhor, ele me encontrou. E eu vou ler para vocês uma poesia já já, tá bom? Só que eu vou fazer diferente, eu vou focalizar a paisagem, em vez de me focalizar, ok? Aqui vocês veem meus três gansos, ao fundo vocês estão ouvindo cigarras e, é claro, a Nina. Ela não para de latir, como vocês sabem, né? Um pouquinho aqui mais no sítio para vocês verem. A minha árvore ainda não está totalmente vermelha, gostaria que ela já estivesse para vocês verem. Nina! Olha a Nina. Olha a Barbie e olha o Té. Tézinho? Olha só, que lindo, gente. Esse livro é uma antologia poética, tá? Ou seja, são poemas de diversos livros do João Cabral de Melo Neto. Ele foi um poeta e ele dizia que o poeta, eu dizia, gente, ele era um poeta que costumava dizer que o poeta é como um escultor, que ele só consegue fazer a sua poesia depois de totalmente esculpida a pedra. Eu achei interessante. E a primeira, acho que o primeiro livro que aparece aqui para mim, não o primeiro livro dele, mas se chama A Educação pela Pedra, tá vendo? De 1962 a 1965. Ele também foi embaixador, sabe? Ele também viajou o mundo. Então, a poesia dele é muito diferenciada, assim, sabe? Tem de tudo um pouco. Bom, eu vou ler A Educação pela Pedra. Não poderia ser diferente, certo, gente? Uma educação pela pedra, por lições, para aprender da pedra, frequentá-la, captar sua voz inenfática, impessoal, pela dicção, ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria ao que flui e a fluir. A ser maleada, a ser maleada, a de poética, sua carnadura concreta, a de economia, seu adensar-se compacta. Lições da pedra, de fora para dentro, cartilha muda, para quem soletrá-la. Outra educação pela pedra, no sertão, de dentro para fora e pré-didática. No sertão, a pedra não sabe lecionar, e se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá a pedra, uma pedra de nascença, entranha a alma. Lindo demais, não é, gente? Eu quis tentar um pouquinho de silêncio aqui para vocês meditarem, vendo essa paisagem linda, como eu costumo fazer. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa pequena poesia, dessa pequena amostra do que é o nosso querido poeta João Cabral de Melo Neto. Tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham uma ótima quarta-feira. Fiquem com Deus. Tchau!